Esse vídeo é pra você também que está pensando em seguir na área de projetistas estruturais. Eu sou o Engenheiro Silvio Felipe e você é muito bem-vindo aqui no canal Engenharia Ativa. Bora lá? E é muito interessante compreendermos que um projetista, ele é capacitado a projetar. Porém, ele precisa ter a sua especialização. Não necessariamente ter feito um MBA, uma pós-graduação. Ele precisa ter experiência no desenvolvimento desses trabalhos. Porque quando a gente coloca na prancha, na folha, ali o papel aceita tudo. Mas será que aquilo realmente é exequível? Será que aquilo na realidade pode ser feito como a gente pensou? Então é muito importante a gente compreender isso também. Uma curiosidade bem legal é quando a gente fala de calculista estrutural. Pra vocês terem uma noção também de como as coisas evoluem. No passado era muito comum o termo calculista estrutural. Por quê? Quando tinha um edifício pra ser calculado, um prédio. Tinha os engenheiros-chefes que eles modelavam. Eles faziam a concepção estrutural, a dimensão das peças, dos elementos, da laje. Todo aquele pré-cálculo, aquela pré-análise pra definir os elementos. E a partir daí tinha um batalhão de engenheiros. Que faziam os cálculos dos elementos isolados. E aí era na mão. Não tinha softwares, não tinha ferramentas automatizadas. Era uma calculadora no máximo ali, né? Dependendo do ano. Antes disso nem tinha. E era feito na mão. Por isso que o termo calculista estrutural, ele é aplicado a engenheiros que trabalham com projetos estruturais. Porém hoje, o mesmo engenheiro que faz os cálculos, também pode fazer os desenhos. Até porque muitas das coisas saem automatizadas. Tá? Beleza? Então fica algumas dicas aí se você quer começar a projetar. E se você tem alguma dúvida em relação à área, deixe aqui nos comentários, pessoal, tá? Se você ainda não é inscrito, se inscreve no canal. Tem muita coisa bacana que a gente quer trazer. E ó, o joinha que sempre ajuda. Beleza? Até o próximo vídeo. Um forte abraço. E tchau. E tchau. E tchau.